O murucututu de barriga amarela possui o nome científico de Pussatrix coeniswaldiana e pertence à família Astrigidai. Em inglês ela é conhecida como Tavni Browedjo. Também é chamada popularmente como coruja de garganta branca em murucututu pequeno. Ele é considerado raro de ser avistado, mas geralmente é por conta de seus hábitos mais tímidos, passando despercebido pelos observadores. Pode ser vista em áreas juntamente com a coruja murucutu. É uma ave endêmica da Mata Atlântica, sendo encontrada desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, também sendo avistada desde o extremo leste do Paraguai até a província de Misiones na Argentina. Habita preferencialmente florestas primárias e secundárias. Geralmente as que estiverem mais bem preservadas. Tem o costume de se esconder durante o dia na vegetação e áreas mais escuras da floresta. Estas corujas quando adultas atingem de 40 a 54 centímetros, pesando cerca de 400 a 650 gramas. As fêmeas geralmente são maiores, porém não existem diferenças na coloração de suas penas. Sua face é castanha, com sobrancelhas brancas ao redor do bico. As costas possuem penas de cor castanho escuro, já a cauda possui faixas brancas. Possui um grande colar branco ao redor da garganta. Seu ventre é de cor amarelada, de onde surgiu seu nome popular. Tem o costume de caçar apenas durante o período noturno, buscando grandes besouros, roedores, pequenos marsupiais. E aves que estejam dormindo. Este morocuto procria em óculos de árvores mortas, colocando dois ovos que são incubados por cerca de 35 dias. Geralmente ele irá se procurar um vez apenas, a cada um ou dois anos, durante o início da primavera e verão, momento em que as temperaturas são mais amenas e a disponibilidade de alimento é a maior. Os filhotes começam a sair do ninho quando ficam com aproximadamente 50 dias de vida. Faz uma sequência de 9 a 14 sons que se assemelham a um, bubu bubu, sendo mais rápido no início e lento no final. O casal tem costume de cantar durante a reprodução, com a voz da fêmea sendo mais aguda e aparentemente mais forte. Você pode baixar o canto do morocuto de barriga. Amarela em nosso site. Para isso basta clicar no link que está na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos.